Ae meu mano, Smith que começa né, o bagulho é esse, chegando mais pra cá Batalha, batalha, batalha é esse, tá ligado, primeira vez aí mano Aquele ciclo sangrento, na humildade, quem quer batalha foda grita sangue Sangue Pediu pra começar, ainda bem que eu tenho um argumento, se você quer o trabalho perfeito comece você mesmo É como se fosse arquitetura e eu faço a minha estrutura, eu vou batendo nesse cara que tem reta a postura Mas calma meu amigo, você não se esqueça, tá no drip com esse óculos vermelho na cabeça Mas uma fita que você não conseguiu, você não se garante, cuidado que vai combinar um pouco mais com o seu sangue E é por isso que eu já vou seguindo, e esse cara aqui eu já vou coagindo Porque você sabe que de você eu não tô fugindo, eu tô ponto com o abate, por isso você tá fudido E aí? E aí? Nunca eu cheguei aqui e disse que o meu objetivo era alcançar a perfeição Até porque pra mim quem só foca nisso só fica de vacilação Às vezes a perfeição pode ser o céu, às vezes pode ser o chão De tanto chegar em uma parada tão perfeita eu fiz várias paradas imperfeitas só que com uma só perfeição Tipo assim, várias diferentes, umas mais perfeitas que a outra Outras mais erradas do que a outra, só que isso não importa E dentre todas essas eu resolvi e escolhi só uma Que é fazer a guima foda e chegar com os dois pés na porta Tipo notórios big e eu tô no kick in the door Você não entendeu que eu faço isso mano, seu verso foi lamento Já você não é um notórios, tá no ringue, kick in the door Que é isso que cês sente por fora e por dentro Eita porra Ae, barulho quem curtiu o versado de Smith Da hora Barulho quem gostou das rimas de Brenus Brenus 1x0, certo minha tropa? Tudo que vai, volta Tudo no seu nome, meu Eita porra, que susto do caralho Aham Ae Até me assustei com o que caiu Mas esse MC aqui na frente foi horrível Então vai ser uma sequência bem direta Primeiro foi ali, daqui a pouco é seu nível Já que o cara que veio de XXL não é Jesus Cristo Só que eu sou o cara que veio de bege e não é o diabo Mas quando eu vim fazer essa guima tão foda que eu persisto Fazendo isso mano, sabe que é um bom improvisado As vezes eu não acho punch, mas tenho que procurando Tipo minerando, já que é tipo tira água de pedra Já que o oponente não conseguiu mandar um ataque Mas a minha mentalidade já fica em alerta Então eu vou instalar o Baidu Mas sem maldade, mano, agora você tá pra trás Só que nessa contra o Breno, sabe que você tomou no cu Nenhuma atualização de punchline ficou pra trás Você viu aonde eu coloquei o X Vou inovando, mas esse é um jogo do erro Você sabe aonde o X tá estampado Mas não sabe aonde eu tô te ganhando E é por isso que eu vou seguindo Você falou até que o bagulho tava caindo Por isso que agora o seu nível é mais ou menos Já que ele caiu no show, apelido daquela maleta agora de Brenus Você sabe como eu vou fazendo Esse cara aqui, eu já vou tá trazendo Por que você sabe que a capela mesmo e os moleque vai seguindo no conceito Sério que você quis falar desses números Por isso que agora você perde a esperança Toma cuidado que não é Jesus Cristo Isso aqui é XXL, Bunos Romanos Ou seja, é algo sempre fácil de dança Eita, cara Ai, mano É a maior filosofia de rua aí, certo minha tropa? Aê! Para o que gostou das rimas de Brenus! Barulho, quem gostou das rimas de Smith? É uma humildade Terceiro round Terceiro round no bagulho É trinta segundos Tirei pro paraí Aê, Breno São trinta segundos pra amassar a placa do Smith Foi da hora da peita XXL Mas nessa eu vou ter que te vencer Grocada da pitada Acertei sua barriga Tu não veste mais GG Ai você vai entender Que eu só vim com um nível GG é good game Mas pra você tá horrível Só fala da sua peita Essa guima te consome Hoje um homem faz mil roupa E mil roupa não faz um homem Por isso que que manda eu te aposento De mil roupa fiz metade Vai perder outros 500 Ai você vai sacar Que eu faço Tudo que é uma forma interpretativa Por esse motivo amassa O cara que só veio falar de peita Mas calma que eu vou Guimando e Brenos agora Nessa te deita Um jogo de sobrevivência Não representa cultura Pega peita e rasga um pano Pra formar suas ataduras É, então fala do meu pano Que eu tô usando Ou seja, agora você se encerra Então chama Napoleão Que você é pé de pano Você é um simples cavalo branco Que foi deixado numa guerra E é por isso que eu vou seguindo E esse cara agora Eu vou tá matando Calma, ô meu amigo Porque você sabe que agora eu vou inovando É sério que você Que sai essas fitas Independente se eu esqueço a rima É isso mesmo, tá ligado É isso aí Improviso Vou te gastar aqui É isso mesmo Meu homens não faz o homem Tá ligado Não me acompanha Meu roupas não faz o homem Esse homem aqui que vestiu Foi a mamãe É isso aí É foda Aê Vamos que vamos, certo? Terceiro round Botem justo consciente Com a mão Barulho Quem gostou das rimas de Brenos O que gostou das rimas de Smith Obrigado Um beijo pra cá Não dá pra crer Eee 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 Eee